Quando faço batata frita assim, todo mundo me pede a receita. Comece cortando 3 batatas médias descascadas. Corte ao meio, depois em tiras, por fim em cubos. E reserve. Agora, em uma frigideira grande, em fogo médio para baixo, acrescente óleo vegetal até cobrir o fundo. E quando esse óleo estiver quente, acrescente as batatas que cortamos e frite até dourar. Esse é o ponto ideal. Retire do óleo quente e reserve em um prato com papel toalha. Em seguida, em uma outra frigideira em fogo médio para baixo, acrescente uma colher de sopa de manteiga sem sal. E misture até derreter. Quando isso acontecer, acrescente 3 dentes de alho cortados em cubinhos pequenos e refogue até dourar. Agora, acrescente meio pimentão amarelo e meio pimentão verde cortados em cubinhos. Acrescente também uma colher de chá de sal, uma pitada de pimenta do reino, uma colher de chá de páprica doce e misture para agregar. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Agora, acrescente as batatas que fritamos, 4 ovos cozidos cortados em cubinhos e refogue por mais 2 minutos. Você já conhece o aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloque para baixar. Depois desse tempo, acrescente cheiro verde a gosto. Misture mais uma vez. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você não vai custar nada e para nós vai fazer toda a diferença. E para finalizar, acrescente 150 gramas de queijo mussarela ralado. Tampe a frigideira e deixe cozinhar por 5 minutos. Esse é o ponto ideal. Aquela receita já está pronta. Você pode servir e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade. E agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho